Olá, boa tarde. Hoje resolvemos entrar numa universidade e escolhemos a Faculdade de Belas Artes para falarmos português. São problemas que se misturam com tintas e maquetes. Apurámos também as cores da música. A seguir, não percam MTV Prime. Vocês, os mais velhos, resolveram fazer uma praxe ou uma recepção aos calores original. Como é que foi? Podes contar? Bem, aqui na Esbala não há tradição de praxe. Pelo menos não lhes costumamos dar este nome. O praxe costumamos fazer uma recepção ao caloreiro com a intenção de os receber e criar condições para que eles se adaptem o mais rapidamente possível à escola. Porque não é fácil sair do secundário e entrar aqui nestas instalações, depois de inúmeras tentativas por parte deles para entrarem aqui, que não é fácil. Entrar aqui há um choque e há que criar condições para que eles se sintam aqui bem, porque eles são o futuro desta escola. Nós temos consciência disso porque todas as iniciativas que nós vamos fazer nesta faculdade contam sempre com uma grande aderência por parte dos calores. Então eles não foram maltratados? Se calhar é melhor não seres tu a responder. Foram maltratados vocês? Como é que foi? Não, foi lindo. Foi uma festa espetacular, por acaso. Têm uma grande imaginação eles. É completamente fora do normal, por acaso. Putávamos todos à espera daquelas coisas do costume, não é? Então, tratarem-nos todos mal e tudo, mas não, foi super bacana. Como é que foi mesmo? Até nos deram de comer e tudo. E o que é que foi? O que é que foi o almoço? Arroz verde, com linguiça verde. E pintaram-vos? Pois, foram passear pela rua? Pois. Vamos dar uma voltinha ali pela baixa e tal. Para o ar de camões, cantar. Foram bem recebidos pelas pessoas? Bem, as pessoas não nos ligaram muito, mas fomos. Não? Fomos, até gritámos várias vezes boa tarde a todos que passavam. E ninguém vos respondeu? Não. Que eu ouvisse, não. Vocês têm produzido bastante ou o vosso trabalho está a ser dificultado por uma série de problemas? Sim, é como quando estamos no metro. Quando, na hora de ponta, as nossas salas de aula são um bocado parecidas. Se vocês quiserem um dia assistir uma aula de pintura, vejam como é que aquilo funciona. Então, como é que é? É, portanto, em termos espaciais, aquilo é um bocado como quando estamos no metro. Em design, por exemplo, há 12 estiradores para 60 e tal alunos. Eu penso que isto é um bocado surrealista, mas ainda acontece nesta faculdade. E isso esperemos que se altere o mais rapidamente possível. Quem diz, em termos materiais, diz também. Fala que nesta escola ainda não existe nenhuma cadeira de computadores. Por exemplo, não faz sentido em design, ou pintura, ou escultura, não existirem computadores. E poderíamos estar aqui a alongar muito mais, mas... Há mais por mais. Trabalharem aqui à volta e ver as condições das nossas salas, que não são as suficientes. Há situações de aulas de desenho rigoroso, por exemplo, a geometria distintiva. Que há alunos que estão a fazer desenho rigoroso em pé. Isto não faz muito sentido, porque parece que os desenhos têm um bocado expressionistas, não é? E o que é que estes cartazes representam? Bem, isto aqui... Ah! Ora, isto é um dos pontos de atividade. Nestes três dias, em que se resolveu parar, fazer greve de atividades na escola. Pronto, começou com reuniões entre alunos, com vários pontos. E isto é uma das atividades que vai mostrar o nosso desagrado para a falta de condições que impera aqui na escola. O que está a acontecer, penso que é significativo. Não há um único aluno nas salas de aula. As pessoas estão a compreender o que está aqui em jogo, não é? Os professores percebem-nos? Perfeitamente, estão connosco. Porque é mais do que evidente que se constata. Basta estar aqui umas horas para se perceber que havia aqui qualquer coisa. Amor, não mexia. E que havia, portanto, um déficit democrático. Para se fazer qualquer reestruturação do que quer que seja, há que consciencializar as pessoas para esse facto e há que fazer com que elas participem. E não estava a acontecer. E corria sorriso de se estar a criar um curso, ou a criar uma nova faculdade. Neste momento já somos. Sem ter em conta as suas necessidades. Passa naturalmente por um confronto de ideias de todos nós para encontrarmos as melhores soluções. Exato. E vocês explicaram aos calores o que é que se passava? Eles entraram aqui e em princípio não saberiam qual eram os vossos... Os calores já estão a dizer, como nós, que não vão pagar propinas. Já estão a dizer, mas estão a perceber perfeitamente tudo. Vocês tiveram uma reunião geral com eles para lhes explicarem os problemas? Exatamente. Já estão a dizer connosco que não estão... Não esperavam que uma faculdade fosse assim. Não esperavam, por exemplo, estarem numa sala de desenho com 50 alunos, uma aula de desenho que é preciso um acompanhamento por perto, etc, etc. Vocês desiludiram-se quando entraram aqui nas balas ou não? Não tanto, não. Não, porque a minha parte sempre... Porque temos que escutar por novos direitos, não é? Temos que escutar por aquilo que queremos, por aquilo que está mal, não é? Temos que ver se as coisas se endireitam. E o que é que os mais velhos vos explicaram ou vos fizeram? E não é só nos explicaram, a gente própria nos vê, as condições das salas, os docentes, muita coisa. Não há estiradores, não há cadeiras, não há casas de banho. O comer também já é um bocado... já é um bocado mau, não é? Vocês lutam contra quem? Contra quem? Bem, nós estamos a lutar por algo melhor, porque a escola é composta por professores, alunos e funcionários. O que nós estamos a lutar é para que os órgãos de gestão desta escola comecem a funcionar. O que acontece é que os nossos órgãos de gestão ainda são os órgãos de gestão do... São passadistas, são de 1957. Isto tem a ver também, naturalmente, com uma situação que há aqui que dizer, é que o Ministério da Educação não tem investido seriamente no ensino superior público. E, inclusive, o que está a acontecer é que está a pôr em causa esse mesmo ensino superior público. E, mais ainda, o Ministério da Educação, o poder político deste país, desde sempre nunca levou muito a sério o ensino artístico em Portugal. E, se se investe mais noutras faculdades, aqui não acontece, de certeza. E temos consciência disso. Sempre fomos destas faculdades mais marginalizadas. Sempre fomos destas faculdades em que não houve prioridade nem vontade política por parte do poder dominante em levar isto a sério. Porque nós temos consciência que estamos aqui a contribuir para que haja um contributo da nossa parte para o enriquecimento cultural do próprio país. Normalmente, quando trabalhas, ouves música? Pois, pois, eu lembro.